Estamos de volta e agora vamos falar sobre a lei seca na coluna Direito Seu. Uma lei que revolucionou e mudou a conduta do brasileiro nos últimos tempos, sem dúvida nenhuma, foi a lei seca. Então esse é o nosso assunto hoje na coluna Direito Seu e o doutor Leandro Souza está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre essa tão falada, tão discutida, tão mencionada sempre, o tempo inteiro, lei seca. Doutor Leandro, boa tarde, querido. Vamos falar um pouquinho sobre essa lei seca. Quem é que pode, o que pode incriminar uma pessoa, o condutor de um veículo? É só o álcool? Boa tarde, Angélica, boa tarde, telespectador. A lei seca, o artigo dela deixa bem claro que quem estiver sob substância alcoólica ou qualquer outro tipo de substância que cause uma dependência química, ela se enquadra na lei seca. Portanto, não é só o álcool. Se na hora lá da blitz, verem que a pessoa tem, ingeriu, consumiu drogas ou qualquer substância que cause dependência química, ela vai responder pela lei seca. Então provavelmente até mesmo medicamento de uso controlado, esses medicamentos tipo tranquilizante numa dosagem alta também pode gerar risco, né? Pode gerar risco, porque tudo aquilo que tira a tua capacidade automotora, que tira os teus reflexos e vai ser apurado no momento lá da blitz, isso aí sim vai entrar na lei seca. Bom, então aí depende da alteração do motorista também. Bom, essa lei já passou por várias modificações ao longo dos anos, né? E uma das últimas modificações tem a ver com a quantidade mínima dos miligramas de droga e de álcool também que for detectado aí no sangue, não é isso? Isso. Isso aí vem a... essa lei, o Código de Trânsito, ele vem sofrendo alterações desde 2008. Então em 2008 teve a introdução da lei seca, em 2012 teve um agravamento. A partir de 2012 a infração administrativa praticamente tirou a tolerância de decigramas, de miligramas, foi retirado desse artigo da lei seca. Então em 2016 teve o agravamento da multa, tem o artigo do criminal, do artigo 306 do Código de Trânsito, ali sim ele coloca o mínimo de aceitação, mas assim, a tolerância é praticamente zero. Nós temos que tomar muito cuidado com aquele assim, ah, tem um artigo mais pra frente da lei ali que fala que é entre 0.6 e 0.3. Mas se lá, na hora, se constatar que a pessoa está causando perigo para outros condutores, perigo de vida até pra si mesmo, ela vai ser penalizada. Doutor, na hora de fazer o teste do bafômetro, se esse teste der positivo, o condutor pode pedir uma segunda chance para que seja refeito esse teste? Não existe no nosso Código de Trânsito, não existe um posicionamento jurídico legal de que ele possa pedir para refazer o exame. Já tiveram casos já que o policial, a autoridade policial condutora, se negou a refazer o exame e fez a atuação. Como tiveram casos que eles refizeram o teste do bafômetro com outro aparelho para verificar. Isso aí depende muito ali da situação, de como está acontecendo ali no momento. Bom, aí no caso de se fazer o teste novamente, tem que esperar 15 minutos entre o primeiro e o segundo. Se o condutor se negar a fazer o teste do bafômetro, o que acontece? Isso aí foi uma das últimas alterações da lei. Se o condutor se negar a fazer o teste do bafômetro, tem o artigo 65A do Código de Trânsito que ele vai responder como se tivesse feito o teste. Então vamos averiguar se realmente ele está ali alcoolizado ou transtornado e ele vai responder sim as penalidades como se tivesse feito o teste do bafômetro. Bom, antigamente podia se negar a fazer o teste porque ele não é obrigado a fazer prova contra ele mesmo, não é isso? Então isso mudou, o que piora um pouco mais a situação porque aí vai depender da análise do policial, do agente que estiver ali naquele momento. Isso mesmo, porque não existe só o bafômetro como prova para se averiguar se a pessoa está ou não alcoolizada. O policial ali já está muito bem claro, ele pode fazer essa análise ali visível da pessoa, ela pode ser conduzida ao hospital a fazer o teste de sangue, câmeras, testemunhas, tudo isso aí pode se averiguar se a pessoa está ou não alcoolizada no momento. Então se tiver o teste do bafômetro é melhor fazer, é menos trabalhoso do que ter que passar por todos esses processos, né? Bom, a não ser que realmente não esteja, tenha certeza absoluta de que vai dar negativo. Então, de toda forma é melhor fazer. No caso do teste do bafômetro dar positivo, o que acontece com esse condutor? Dando positivo, ele vai ser autuado, ele pode ter ali naquele momento sua carteira de motorista apreendida, ele pode ter o veículo também apreendido, dependendo da situação, ele vai ser conduzido para uma delegacia de polícia, se ele tiver causado perigo de vida a outras pessoas, ele pode responder, além do administrativo, com penalidade de multa, uma multa alta de quase 3 mil reais, ele pode responder também criminalmente. Então tem umas sérias consequências aí que vai afetar a vida do condutor. Gente, temos tantas formas da gente se divertir, né? Quer sair, tomar uma cervejinha? Vai com alguém que não bebe, combina com uma pessoa que não bebe para poder dirigir, volta de táxi, volta com aqueles carros de aplicativos que também hoje estão com preços bem acessíveis, não tem necessidade de correr risco, não tem necessidade de fazer outras pessoas correrem risco e também de ter essa chateação toda com relação à lei seca, né? É, isso é verdade. Às vezes, aquilo que a gente fala, né? Às vezes, dois minutos aí de uma falta de pensar, você causa um transtorno aí sem precedentes, né? Para si e para outras pessoas. Com certeza, e pode chegar até a morte, né? Bom, doutor, muito obrigada pela sua participação, volte sempre e um 2019 sensacional para você. Para você também, Angélica, para todos aí, um abraço e um bom ano.